Deus fala assim pra você hoje, não conte nada pra ninguém, guarde só pra você, porque tem coisa que Deus coloca no nosso coração, tem coisa que chega nas nossas vidas, tem coisa que Deus preparou tudo, mas nós não precisamos agora, no momento, contar pra alguém. Tem sonho que Deus coloca dentro da nossa alma, tem resposta que pessoas estão prestes a nos dar, mas nós precisamos guardar no nosso coração até o momento de testemunhar. Tem direção que Deus dá na tua vida, tem direção que Deus fala, eu vou te levar até lá, mas Deus fala pra você, não fale nada, guarde pra você, porque aonde você não sabe, eu já estou trabalhando, aonde você nem pensa, eu já estou trabalhando, e vai vir resposta pra tua vida, depois que vir, você conta o testemunho, você conta pras pessoas que você ama, mas no momento, algo está pra acontecer na tua vida, mas guarde pra você, alguém vai vir te fazer uma proposta, mas guarde pra você, vai ter ligação ali, mas guarde pra você, queridos, isso é importante você prestar atenção. Deus está falando com alguém, aqui vai acontecer algo na tua vida, mas no momento, você precisa guardar pra você, vai vir pessoas te procurarem e dizerem, eu estou já preparado, estou já planejando fazer algo na tua vida, de te abençoar, de abrir uma porta, mas Deus fala pra você, guarde pra você, Deus vai colocar direção na tua vida, Deus vai colocar projeto, e Ele fala assim pra você, guarde pra você até o momento de acontecer, e você vai saber, você vai lembrar dessa mensagem. Deus avisa quem Ele ama, querido, Deus avisa quem Ele tem grandes projetos, Deus avisa quem fala assim, Senhor, me dá direção, Senhor, me dá uma solução, porque eu já bati em várias portas, porque eu já tentei várias vezes, eu já lutei várias vezes, me dá uma porta, me dá uma direção. A palavra de Deus fala que uma mulher, ela já tinha batido em várias portas, ela já tinha gastado tudo que tinha, ela já tinha feito de tudo, mas um dia, veio aqui no coração dela, ela ficou sabendo que Jesus estava naquela cidade, e veio aqui no coração dela, se eu for até lá, e eu tocar nas vestes dele, eu ficarei livre deste mal, ela colocou no coração, mas foi Deus, querido, Deus traz em nossa mente, e Deus faz nós, sabe, parar e tem uma direção nossas vidas, aí vem para o coração, para nós colocar em prática aquilo, quando nós estamos buscando a direção de Deus. Deus, mas quando nós estamos despercebidos, vem a voz do inimigo, mas Deus fala assim para você, guarde para você, porque essa voz, esse conselho, isso que alguém vai me falar para você, não é coisa do inimigo, é eu trabalhando o teu favor. Senhor, olha só que coisa forte espiritual está acontecendo aqui neste momento. Viz-me aqui, Senhor, me dá direção em tudo, que essa pessoa venha a ter também uma direção, que essa pessoa venha a ter uma luz, quero que você olhe para esse resultado na tua vida, e você fala assim, Deus já está no controle. Já tive várias vezes experiência, que Deus fala assim para mim, guarde só para você, no momento você vai contar o testemunho, no momento você vai ver por completo isso acontecer na tua vida. E hoje Deus falava fortes para mim, alguém já está preparado para vir te dar um resultado, alguém já está preparado para vir te dar uma resposta, alguém já sentiu de te procurar. Mas Deus falava também para você, guardar no teu coração até o momento de acontecer. porque depois que acontecer, nada vai impedir, nada vai te parar, nada vai mais impedir esse milagre que muitas vezes você chorou. Aquela mulher colocou dentro do coração, na casa dela, ela falou, ah, se eu for até lá, eu tocar nas vestes dele, eu vou ser livre deste mal, que ela estava ali 12 anos com aquela enfermidade, que muitas vezes ela gastou, lutou, mas era sempre, não, 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 queridos, mas os não não cansou ela, trouxe tristeza, trouxe desânimo, mas não cansou. Ele falou, quantos não têm te trazido tristeza deste lugar? Quantos não têm chegado até esse sonho? Quantos não têm chegado até essa cura? Quantos não têm chegado até os teus projetos em tua presença, em teu lugar? Quantos não? Mas Deus fala assim, te entristeceu, né? Fez você ficar cansado, mas o Senhor não parou, porque estava vivo aqui dentro de você esse sonho, estava vivo aqui dentro de você esse projeto, estava vivo aqui dentro de você esse milagre, estava vivo dentro daquela mulher, queridos, por mais que 12 anos ela estava ali sofrendo, pedindo ajuda e nada dava certo, quem olhava para ela parecia que não tinha vida, mas aqui dentro tinha vida, aqui dentro tinha vida para viver, tinha vida para realizar aquele sonho, tinha vida para viver aquele projeto e hoje eu falo para você, não temas porque eu vi que dentro de você esse sonho está bem vivo, esse projeto está bem vivo, por mais que muitos não, por mais que muitas rejeições, por mais que muita porta fechada, por mais que muitos resultados negativos, te trouxe tristeza, te trouxe angústia, está vivo aqui dentro de você a fé, está vivo dentro de você a esperança e vai vir resultado, vai vir. Aquela mulher foi sem falar nada para ninguém o que ela tinha sentido ali no coração, chegou até Jesus, invadiu uma multidão, porque se eles vissem ela, eles iam parar. se eles ali anotassem ela ali, se eles anotassem ela ali, ela não ia chegar até lá, mas ela foi por baixo da multidão se arrastando, querido, tem situação nessas vidas que parece que vai ser humilhação? quem olhava e dizia, meu Deus, quanta humilhação, eu já tinha desistido, meu Deus, quanta humilhação, eu já tinha parado, aquela mulher, ela falou, já passei humilhação, tanto que mais uma, que o que era meu milagre, se arrastou para o meio da multidão, por baixo, para ninguém ver, chegou até as vestes de Jesus, ali na barra das vestes de Jesus e tocou, a humilhação acabou, acabou ali, quem olha para você e fala, quanta humilhação, vai tentar de novo, quanta humilhação está sonhando de novo, quanta humilhação não vai certo, não, quanta humilhação insistindo, vai dizer só para você, depois que você invadir essa multidão de humilhação, de voz negativa, depois que você invadir essa multidão, vai ter um resultado diferente na tua vida, muitas vezes nós vamos invadir essa multidão sozinha, queridos, a multidão de resultados dizendo não tem jeito, a multidão de resultados dizendo você vai se humilhado de novo, multidão dizendo nunca se cansou ainda, será que não vê que não tem jeito, mas depois dessa multidão, nós vamos estar com o resultado nas mãos, e o resultado vai calar, voz negativa uma por uma, quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou a multidão e falou, alguém me tocou, aconteceu algo aqui, e a multidão falaram, não senhor, tem muita gente, pode ser qualquer um que te tocou e falou, não, não foi qualquer um, e ela ali sem falar nada quietinha, mas era o momento agora de falar, até ali ela invadiu a multidão, ela não falou nada, o que sentiu no coração, mas agora era hora de falar, para todos ouvirem que a resposta tinha chegado, que o milagre tinha chegado, quando Jesus falou, alguém me tocou, ela ficou ali quieta, Jesus insistiu, porque saiu virtude de mim, porque saiu o poder de mim, alguém não me tocou normal, alguém me tocou com fé, e aí ela levantou a mão no meio da multidão e falou, foi eu, foi eu que te toquei senhor, e todos aqueles ali que talvez ia impedir se ela falasse, ia impedir se ela falasse, me deixa chegar até lá, me deixa sonhar, me deixa lutar, me deixa tentar mais uma vez, iam falar para ela, não, 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 você é impura, não, você não pode, todos aqueles ali olharam para ela e viram Jesus falando, então, vai em paz, seja livre deste mal, a tua fé te salvou, queridos, tem coisa que nós temos que fazer só mesmo, é difícil, mas tem que fazer só, tem coisa que nós temos que sonhar só, é difícil, mas tem que ser só, tem coisa que nós devemos acreditar só, é difícil, mas devemos acreditar só, para não perder a benção, para não ser impedido a benção, por mais que chegue algo na tua vida e você fala, eu vou contar para alguém me ajudar, eu vou contar para alguém me ajudar a realizar sonhos, tem coisas que nós precisamos prograr pessoas de confiança, para ajudar nós em conselho, em oração, mas tem coisa de benção, de projeto, sabe, de respostas, que alguém fala, eu vou, eu vou te dar resposta aqui dois dias, vou te dar resposta aqui três dias, guarde para você e coloque em oração, se for para pedir para alguém, pede para alguém de oração de confiança, mas não, não conte para todos ou para qualquer pessoa, já tive experiência de contar, sabe, ah, tal dia alguém vai me dar um resultado de uma porta e quando eu cheguei lá, essa pessoa já estava lá trabalhando, a pessoa que eu pedi para orar por mim, então eu quero falar algo para você, Deus está falando aqui com direção, não conte, não conte o que Deus colocou no teu coração de projeto de planos, não conte as respostas que Deus está colocando no coração de alguém para te dar em poucos dias, não fale nada porque vai chegar a resposta, vai chegar a notícia, vai chegar a mensagem aí na tua vida, vai chegar a direção na tua vida, aquela mulher, ela foi em silêncio, porque se ela tivesse falado, eu senti no coração de lá tocar em Jesus, eu senti, foi forte, é de Deus isso, as pessoas vão falar, que coisa é a tua cabeça, você não pode entrar no meio da multidão, você é impor, você não pode chegar até lá, você está com essa enfermidade há muito tempo, então ela pegou o coração, o milagre, o sonho e foi com fé. Aleluia, Deus de poder, Deus de graça, Deus de poder, Deus de graça. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nome de Jesus, queridos, nome de Jesus nos leva e além da multidão de impedimento. nome de Jesus nos leva além das vozes de rejeição, nome de Jesus nos leva além dos resultados da terra que não tem mais jeito, nome de Jesus nos leva além do nosso limite, do limite da terra. Não tema essa voz, está aí com você agora dizendo, invada a multidão da tristeza, invade a multidão da decepção, invade a multidão da rejeição, invade a multidão porque eu estou com você. Oh, Deus de poder, Deus de graça, está sentindo a presença de Deus? Quais comentários estou sentindo a presença de Deus? Deus está falando comigo, Deus sabe para você, invade a multidão porque esse nome tem cura, esse nome tem resposta, invade-se a multidão com fé, a multidão que até hoje falou para você, não, 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 não fique aí ouvindo essa multidão, se levante, não fique aí dando ouvido, essa multidão se levante, chegou a hora de você viver o teu milagre, o teu sonho, não dê ouvido as vozes negativas, mas dê ouvido a minha voz dentro da tua alma, dentro do teu coração, dentro dos teus sentimentos. Você pode chegar até lá, você pode viver isso, está vivo aqui dentro de você, a cura está viva dentro de você, o milagre está vivo dentro de você, essa resposta. Amado Deus de poder e de graça, no nome de Jesus, eu apresento teu filho ao Senhor, do alto da cabeça, as plantas e os pés, que eles venham ver uma grande direção. Pai amado, que o Senhor venha trazer sobre eles, meu Pai, a notícia que eles esperam, Deus. A palavra do Senhor diz que é para nós buscar, que é para nós clamar, que o Senhor vai realizar aquele fim que o nosso coração deseja. Eu abençoo o teu filho em nome, Jesus Cristo. Amém, querido? Deus abençoe, fico com Deus. Se você não é inscrito no meu canal, ainda se inscreve, é gratuito. Apera o sininho de descrição na opção todas. Deus abençoe vocês.